Deus vai devolver tudo o que o diabo tirou, pode ter certeza disso, agora é importante saber, Deus vai devolver tudo o que o diabo tirou, entenda que as coisas elas são tiradas de nós, às vezes tiram da gente a alegria de viver, às vezes tiram esperança, às vezes tiram emprego, às vezes tiram o carro, às vezes tiram o esposo, o marido, a mulher, às vezes tiram os nossos filhos, a vida nos tira muitas coisas, tudo aquilo que o diabo fez contra você, Deus vai devolver de maneira dobrada, retumbante, o que você e eu precisamos fazer, é entregar nossa vida ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor declara, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, a necessidade de entregar-se a Deus todos os dias, você sabe que de vez em quando ainda tem gente que me pergunta, mas por que você faz meditações de manhã, de tarde e de noite, de onde veio essa ideia, essa ideia é bíblica, Davi cultuava a Deus pela manhã, pela tarde e pela noite, Daniel cultuava a Deus de manhã, de tarde e de noite, lembra do santuário, tinha sacrifícios contínuos pela manhã e pela tarde, então cultuar a Deus mais do que uma vez por dia, é estrutura para nós conseguirmos viver, gente, esse mundo é maligno, esse mundo é perverso, é mal, você está saindo de casa hoje para trabalhar, para estudar, você não sabe se volta, você não sabe se o teu filho vai ser agredido no meio da rua, você não sabe o que vai acontecer, como que a gente vai sair de casa sem Deus, como que a gente vai fazer uma meditaçãozinha rapidinha de manhã, correndo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e só vai se encontrar com Jesus lá no final da noite, se é que vai lembrar de fazer uma oração, sabe, porque a nossa vida espiritual é fraca, todo o resto é fraca, e como a gente é muito fraco espiritualmente, o diabo deita e rola na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, nós somos muito frágeis, mais do que uma casquinha de ovo, a gente acha que é rocha, né, mas a gente é casquinha de ovo, qualquer queda destrói, arrebenta, acaba com tudo, agora, se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai começando a se fortalecer, Deus vai colocando estrutura em você, você vai conseguindo enxergar coisas que os olhos não veem, você começa a ter discernimento espiritual, a tua vida começa a ser santificada, e aí sim, você se torna uma rocha, uma rocha para a tua família, para você, para você não permitir que qualquer sentimento invasor destrua as tuas emoções, você e eu precisamos entender que quando a gente arruma a vida espiritual, todo o resto deslancha, e é como se tivesse um nó prendendo o fluxo de água, você tem que desatar esse nó, que é a sua vida espiritual, é por isso que aqui, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, a gente está pregando, pregando, estimulando as pessoas a quê? Duas coisas, ler a Bíblia e se relacionar com Jesus, esta é a visão, este é o propósito desse movimento espiritual aqui na internet, se você não me conhece, prazer, meu nome é Ivan Saraiva, e é uma alegria poder abrir a palavra de Deus para fazer diferença na minha vida, em primeiro lugar, na vida da minha família, e também na sua casa, no seu lar. Olha só que bonito aqui esse verso de Joel, Joel é um dos profetas menores, está ali quase no finalzinho do Antigo Testamento, e Joel 2, é isso, né? Joel 3, 5 e 6, olha só o que diz aqui, a palavra do Senhor declara, é isso mesmo? Joel 2, 25, ó, estou completamente perdido, Joel 2, 25, diz assim, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais meu povo será humilhado, Deus, ele vai devolver, aquilo que o gafanhoto devorador levou, só que entenda, a vingança vem do Senhor, e a restituição vem do Senhor, então o que a gente faz? a gente busca o Senhor, purificando o coração, purificando a mente, a gente vai limpando a nossa mente de palavrão, de música imundana, a gente vai purificando, substituindo as nossas leituras, tem gente que lê 4, 5, 10 romances por ano, mas nunca leu a Bíblia de capa a capa, a gente vai num processo de santificação, de transformação, de mudança, e Deus quer fazer isso com você hoje, Deus quer fazer isso com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, o nosso Deus, quer devolver a você, tudo que o inimigo tirou, você está disposto a entregar sua vida a Jesus, você pode escrever aqui nos comentários, eu entrego minha vida ao Senhor, não é bonito isso? eu entrego minha vida ao Senhor, você não entrega a sua vida às drogas, à bebida, a homem, mulher, eu entrego a minha vida ao Senhor, tem gente que entrega a vida para partido político, tem gente que entrega a vida para tanta coisa, eu entrego minha vida ao Senhor, não importa a sua religião, a sua fé, você pode entregar a sua vida a Jesus mais uma vez, faça isso todos os dias, venha cultuar, venha participar conosco, se não é inscrito no canal aqui no YouTube, venha se inscrever, é Ivan Saraiva 7, é tão fácil de me achar no YouTube, tem quase 3 mil vídeos já no YouTube, então venha, participe, se envolva, Deus abençoe você, quero lembrar a você, que se esse ministério cuida de você, te ampara, te fortalece, muita gente sem igreja, muita gente que não pode ir a uma igreja, muita gente que frequenta igrejas, mas que tem o seu alimento matinal, depois à tarde, à noite, aqui nesse ministério, você pode contribuir e ajudar, para que a gente alcance mais pessoas, para o reino de Deus, todos os dias eu coloco para você aqui, a chave Pix, que é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com rápido, fácil, é um e-mail, que é a chave Pix, e Deus com certeza, mostrará a você, se deve ofertar, exercer sua fidelidade cristã, aqui ou não, Deus vai orientar você, Deus vai conduzir, eu tenho certeza disso, um grande abraço para você, tenha um dia feliz com Jesus, vamos juntos orar, conduz o Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor não nos desampara, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor aceite a nossa entrega, porque queremos que o Senhor haja em nós, e por nós, e na nossa família, esse é mais um dia que o Senhor está nos concedendo, queremos nos alegrar, nos regozijar, queremos ter a tua companhia, queremos ter a certeza de que o Senhor, estará ao nosso lado em todas as batalhas, fique conosco, bondoso Pai, cuida dos nossos amados, onde quer que estejam, quem quer que sejam, que o Senhor cuide de cada um deles, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, hoje às quatro horas da tarde, a gente tem um encontro marcado, senão a gente tem ali entre oito e nove horas, o boa noite Jesus, venha com a gente, venha participar, um grande abraço a você, e lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza, e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto